Está preso o homem que liderou o sequestro de um empresário. Ele estava foragido desde o final do ano passado. Você lembra da história? Quer ver? Roda. O homem tem 24 anos e foi preso quando participava de uma cerimônia religiosa no bairro Padre Reus, em Gravataí. O criminoso, que não teve o nome divulgado, é apontado pela polícia como o mentor do sequestro de um empresário, no fim do ano passado. O crime aconteceu no mês de dezembro, quando o sequestrador criou um perfil falso numa rede social para fingir ser outra pessoa e atrair um empresário da Serra Gaúcha. A vítima, de 58 anos, pensava que teria um encontro amoroso, mas ao chegar no local combinado, aqui em Gravataí foi rendida e mantida refém por oito horas. Na ocasião, a Brigada Militar, quando a família noticiou o desaparecimento desta pessoa, a Brigada localizou o carro desse senhor, ingressou no cativeiro e prendeu dois dos autores que cuidavam a vítima no cativeiro. E naquela ocasião, o líder não estava e também uma quarta pessoa com menor participação, mas que levava alimentos para esta vítima em cativeiro também, conseguiram evadir-se. Enquanto a vítima estava em Cáceres, os sequestradores exigiram quantias e efetuaram saques e compras com cartões de crédito. Duas pessoas já haviam sido presas anteriormente. Uma jovem também, de 21 anos, mas ela evadiu-se aqui de Gravataí. No momento, estamos em diligências, mas ainda não localizamos. Também está com a prisão preventiva decretada. Então, vamos lá.